Eu vou gravar, vou gravar E aí He hei, são tudo doidas essas cobras Valeu mesmo, doido He hei O que é isso, purpureira? É isso aí É isso aí . . . . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto, pronto, raio do beijo, merda. Não vai dar não, filho. Vamos lá, rapaz. O problema é meu, o problema é teu. Pronto, arrematar a Francisca. Ô, bicho prestaiado. Não pode deixar na calçada não, jumento. Tu é jumento, bicho burro. Bora, vou pra ver se foi rir, rapaz. Não vai levar nada dessa moto, não, purinho. Não vai levar o que, rapaz. Vai, rapaz. Segura, rapaz. Rapaz. Tu é doido, purinho. Não vai caber na moto, não, purinho. Mal cabeu. Segura, rapaz. Vai matar com o Francisca. Não, não, não. Acho que tá aqui, problema é meu. Vai, Francisca. Não tem a espacota, não. Quer que eu vou pegar um carrinho lá fora, Francisca? Olha aqui. Correndo, não dá pertinho aí, não, pô. Correndo. Ô, Cheto. Isso aí tudo é pra tu. Quer que eu vou levar um carrinho lá fora, pegar um carrinho lá fora? Deixa o braço aqui pra cima, com uma figura aqui na cabeça. Oxe. Deixa o braço aqui pra cima, João. Deixa eu levar um carrinho lá fora. Deixa eu levar um carrinho lá fora, deixa eu levar um carrinho lá fora. Leva aí o carrinho lá fora. Que não? Juninho disse que é com tu. Simão, Juninho disse que é com ele. Tá bom, que eu leve aí, rapaz. O que que eu vou fazer, Curino? Eu vou levar minhas coisas pra cá. Cadê as fitinhas que eu cobrei? Curino, tu vai fazer o quê? Cadê as fitinhas que eu cobrei, daí? Vem me ver, vem as fitinhas. Eu não vou mais doar, não. Vem as fitinhas da preta aí, vai. Vem as fitinhas da preta aí, vai. Vem as fitinhas da preta aí, vai. Vem as fitinhas da preta. Vem. Agora sim, franceses. Eu não vou dar pro não, porque ele tá falando é doido. Que moleza, essas coisas aí caem no rosto. Eu ponho, eu tô sozinho. Ah, tá. Bora, Francisco, nós quer ir embora. Bora, Francisco, nós quer ir embora. É quase do jeito, as minhas coisinhas. Vambora, rapaz. Isso aqui tu leva da mão. Bora fazer isso. Isso aqui vai cair na primeira mão. Não, rapaz. O que é isso aí, gente? O que é isso? Não, dá pra ajudar vocês. Dessa as corra aqui, rapaz. Ela é aí pra você. Rapaz. Oxente. A sacola tá puxando a sacola. Ei, tem uma porta aqui. Vem, deixa eu levar um sacola. Deixa eu levar um capote mesmo, o que eu vou fazer, viu? Agora eu vou fazer um negócio no arco, não pro grande, pro forte. Eu não sei o que eu tô aqui. Só, eu não sei. Eu não sei o que eu tô aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. É uma coisa que eu tô aqui. Vai, vai. Ai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Oh, shit! Ah, já que é o Simão! Não, Simão, mas assim também aí, assim aí não. Cadê eles? Nós também não... Simão, Simão. Oxente, esse bicho é bicho louco. Uh, bicho e jumento. Armaria. Ótimo. Ótimo. Desperdi. Ótimo. Ótimo. Ótimo.